Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Badaró. Nessa playlist de análise das demonstrações contábeis, estamos vendo indicadores de análise financeira. E dentro de indicadores de análise financeiras, estamos vendo a análise dos ciclos financeiro e operacional. Nesse vídeo, PME, Prazo Médio de Stocks. Então, testar o som e começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double-tech system, sensacional, uau, uau, xô, xô, xô. Nesse vídeo, vamos dar início à análise dos ciclos financeiro e operacional. O ciclo financeiro e operacional são compostos por diversos estágios de atividades operacionais prazo médio de estoques. O PME indica o prazo de rotação dos estoques, ou seja, o tempo medido em dias que os produtos ficam armazenados na empresa até serem vendidos. Pra eu calcular o PME, eu preciso de algumas informações. São elas. O estoque médio, que é o valor médio entre o estoque inicial e o estoque final. O CMV, que é o custo de mercadoria vendida. E o ND, que é o período em número de dias. E quando o período for de um ano, vamos considerar aí o valor de 365 dias. A fórmula para calcular o PME é essa. A média, o estoque médio, né, que é a média entre o estoque inicial e o estoque final, EI mais EF dividido por 2, dividido pelo custo de mercadoria vendida, multiplicado pelo período, que é o número de dias. Vamos pegar um exemplo para poder entender o PME. Nós vamos pegar aqui os valores de estoques de ano 1. Inicialmente, vamos pegar ano 1. E vamos precisar do CMV, que está lá no DRE, do ano 1. Só que para eu ter o estoque inicial, não esqueçam que aqui ele mostra para nós 1.500 é o estoque final do ano 1. Eu preciso do estoque inicial para calcular a média. Então, eu estou precisando aqui de uma informação necessária que ele vai nos fornecer, que é, deixa eu mudar um pouquinho aqui, que é o saldo inicial, ou seja, o saldo final do ano 0. Então, é as informações que eu preciso aqui para esse cálculo. Então, no ano 1, eu tenho o estoque inicial de 1.200, que a gente resgatou lá do ano 0. Lá no meu balanço patrimonial, eu peguei o estoque final, 1.500. No DRE, eu peguei o custo de mercadoria vendidas, 12.000. E eu tenho que o período que eu quero é de um ano 365 dias. Jogando isso daí nesta fórmula, jogando isso daí nesta fórmula, nós vamos ter aí um PME de 41,1 dias. 41,1 dias. Então, peguei aqui, usando a calculadora, fiz essa demonstração para vocês. Vamos ver como isso daí ficaria no Excel. Então, vamos lá para o Excel. Vou colocar aqui, que eu quero calcular o PME. Vou colocar o valor do estoque inicial. Vou colocar aqui o valor do estoque final. Vou colocar aqui o valor do CMV. E vou colocar aqui o ND. Vou só fazer uma formatação aqui, para deixar isso aqui um pouquinho diferenciado. O PME, como é o valor que eu quero calcular, eu vou deixar ele em uma outra cor. Vou deixar isso aqui também tudo centralizado. E vou colocar minhas grades aqui. Bom, feito isso. Vamos lá. Estoque inicial do ano 1. Estou calculando aqui o PME ano 1. O estoque inicial do ano 1, 1.200. O estoque final do ano 1, 1.500. O CMV, que eu peguei lá, o DRE 12.000. Período de um ano, 365 dias. Como que eu calculo o PME? Vai ser igual. Aí eu posso usar a função média do Excel para calcular o estoque médio aqui, entre o estoque inicial e o estoque final. Fecha parênteses. Então, aqui eu tive 41,06 dias. Eu vou aumentar aqui a largura dessa coluna, para caso você queira copiar essa fórmula. Eu vou deixar essa fórmula aqui para você poder copiar. 41,06. O PME, normalmente, ele é dado com uma casa decimal. Ele é feito com N casa. Os cálculos são feitos com N casas decimais. A gente deixa a resposta com uma casa decimal. Então, vou vir aqui e vou diminuir o número de casas, deixar com uma casa decimal. Observe que é o mesmo resultado que a gente conseguiu lá, usando a calculadora. Aqui usando a calculadora e aqui usando o Excel. A vantagem é que, se eu for calcular depois aqui para o ano 2, basta eu arrastar essa fórmula que ele já me calcula direto para o ano 2. Dados do ano 2. Meu estoque inicial é 1.500, que é o estoque final do ano anterior. O estoque final desse ano, 3.500. O CMV, custo e mercadorias vendidas, 15.000. Número de dias, 365. Para eu calcular o PME, basta eu pôr agora a alça de arrasto, puxar, já está aqui o meu PME do segundo ano, 60,8 dias. Fazendo... Fizemos o cálculo do ano 2. Agora, fazendo uma análise, fazendo uma análise, comparando o PME do ano 1 com o PME do ano 2, observamos que os números de dias apurados nos anos 1 e ano 2, houve um aumento do prazo médio de estocagem, de 41,1 dias para 60,8 dias. Então, tivemos esse aumento significativo. O que está relacionado a isso? Está relacionado que os estoques estão sendo armazenados por mais tempo. E isso é ruim, porque denota a perda de eficiência. O que pode estar causando isso? Pode ser em função de uma compra acima da necessidade, pode ser em relação à venda prevista e não realizada, ou outro motivo que possa levar a esse resultado. Vamos, no Excel, calcular a evolução dos estoques para comparar com a evolução do custo de mercadorias vendidas. Vou digitar aqui, estoque, saldo médio. E aqui embaixo, vou colocar o custo de mercadorias vendidas, o CMV. Aqui eu vou colocar ano 1 e aqui do lado vou colocar ano 2. E aqui a evolução. Então, vou calcular aqui o saldo médio. O saldo médio, aqui eu já calculei direto na fórmula, aqui eu vou calcular o saldo médio do ano 1. Então, é isso aqui, o saldo médio do ano 1. O saldo médio do ano 2, vou calcular aqui a média, o saldo médio do ano 2. E agora eu vou calcular, eu vou calcular a evolução, a evolução do estoque desse saldo médio. Então, vou colocar aqui, é igual, ano 2, dividido pelo ano 1, menos 100%, menos 1. Então, a evolução foi de 85%. Vou colocar aqui a formatação em porcentagem, com uma casa decimal. Vou aumentar aqui para uma casa decimal. 85,2 foi a evolução de estoques médio de um ano para o outro. O CMV. O CMV, no ano 1, foi de 12 mil. No ano 2, 15 mil. Qual foi a evolução do CMV? Como eu já tenho aqui, deixa eu até colocar esse cabeçalho aqui com outra cor, para a gente não confundir com os dados que a gente está colocando. Aqui, então, eu tenho já o cálculo feito, vou por a alça de arrasto, vou arrastar. Tem aqui, 25%. Então, o CMV evoluiu 25%, enquanto os estoques cresceram em 85,2%. Vou voltar lá no meu PowerPoint, para a gente poder fazer essa análise agora. Enquanto o saldo médio de estoques evoluiu 85,2%, o custo das mercadorias vendidas evoluiu somente 25%, causando um aumento do prazo de estocagem. Agora, vamos pensar no seguinte, caso o saldo médio de estoques estivesse aumentado na mesma proporção do custo de mercadorias, ou este na mesma proporção do saldo médio de estoques, o prazo médio de estocagem não se alteraria. Vamos ver, então, mantendo o CMV, qual que seria o valor do estoque médio para o segundo ano. Vamos lá no Excel, para poder calcular. Vou fazer o seguinte aqui no Excel. Eu vou copiar, eu vou copiar esse quadro aqui, vou copiar ele aqui para baixo. E agora aqui eu vou colocar os valores. Eu tenho aqui 1.350 de saldo médio, no ano 2 eu não sei. Eu queria que aqui tivesse 25%, 25%, que é a mesma evolução do CMV. A mesma evolução do CMV. Então, para eu calcular, qual que seria a média, o estoque médio do ano 2? Eu vou fazer assim, igual, abre parênteses, a evolução que eu desejo, mais 1, que é o 100%, fecha parênteses, multiplicado, multiplicado pelo estoque médio do ano 1. Então, 1.687, que eu vou tirar aqui a casa decimal, vou diminuir aqui o número de casas decimais, 1.688 seria o estoque médio do ano 2 ideal para que eu tivesse uma mesma evolução e tivesse o mesmo PME. Então, esse seria o meu estoque médio do ano 2. Agora, se eu quiser calcular qual que seria esse estoque final ideal do ano 2, como que eu calcularia? Então, vamos lá de volta para o Excel. Vou subir aqui um pouquinho a nossa planilha. Vou colocar aqui o meu estoque. Estoque inicial, estoque inicial do ano 2, o estoque final do ano 2, o estoque médio. Só vou pegar aqui esse cabeçalho, deixar diferenciado o cabeçalho, passando o pincel. Então, aqui no estoque, estoque inicial, o estoque inicial do ano 2. O estoque inicial do ano 2 foi 1.500. O estoque final é o que eu quero calcular. O estoque médio ideal seria 1.688, que nós calculamos acima. Quanto que seria meu estoque final? Então, aqui, vamos lá. Se eu tenho o valor médio, eu posso pegar esse valor médio que está aqui, multiplico por 2 e subtraio o estoque inicial. Então, 1.876 é o que eu tinha que ter lá no meu balanço patrimonial como estoque final do ano 2 desse balanço. Observem que Quanto menor valor do PME, melhor. Quanto menor, melhor. Voltando. Então, esse seria o nosso valor ideal. Faço o seguinte agora. Calcule aí o PME do terceiro ano. Calcule o PME do terceiro ano. E faça uma análise em relação à evolução do ano 1, do ano 2 e do ano 3. Te espero no próximo vídeo. Valeu. Tchau.